Vamos em frente aqui com mais de hoje por decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo, Edinaldo Rodrigues, e autorizado a voltar à presidência da CBF. Pedro Dobal com a gente ao vivo para contar os detalhes. Fala aí, Dobal, bom dia. Bom dia para você e a todos que nos acompanham e representantes da FIFI e da Comebol já agendaram para segunda-feira uma visita à sede da CBF na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, para examinar toda essa situação política na entidade. Depois de ser destituído da presidência no início de dezembro, Edinaldo Rodrigues vai reassumir o cargo após o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspender a decisão da Justiça do Rio, que determinou o afastamento dele. Na ocasião, o Judiciário Fluminense entendeu como ilegal um acordo firmado entre o Ministério Público e a CBF em 2022, que definiu as regras para a eleição que levou Edinaldo ao comando da entidade. Esse caso ainda vai ser analisado no plenário do STF, mas ainda não há uma data para o julgamento. A ação discute a interpretação de dispositivos da Lei Pelé e também da Lei Geral do Esporte em relação à atuação da Justiça e do Ministério Público em questões relacionadas a entidades esportivas. Ao conceder essa liminar, Gilmar Mendes considerou as justificativas apresentadas pelo PCdoB, autor da ação, como risco da seleção brasileira ficar de fora do torneio pré-olímpico e, consequentemente, da Olimpíada de Paris. Essa possível sanção poderia ocorrer por quê? Porque a FIFA já se manifestou contra possíveis interferências externas no comando da CBF e também anunciou que não reconhecia o afastamento de Edinaldo Rodrigues. A Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República também se posicionaram para que o STF devolvesse o cargo a Edinaldo Rodrigues. A gente lembra que, ainda em dezembro, a entidade máxima do futebol e a própria Comebol já tinham enviado uma carta à CBF informando que queriam acompanhar de perto toda essa questão política, todo esse processo político pelo qual a Confederação está passando e pediram, inclusive, que nenhuma eleição fosse realizada enquanto essa visita da comitiva agendada para segunda-feira não ocorresse. A gente lembra que, desde o afastamento de Edinaldo, no início de dezembro, quem estava exercendo a presidência da CBF de forma interina era o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, José Perdiz. A decisão da Justiça do Rio, agora derrubada, ainda determinava a realização de uma nova eleição no prazo de 30 dias, que terminaria agora, na semana que vem. Dobal, se você não tiver essa resposta, não tem problema, que eu vou te pegar meio de surpresa aqui, pode voltar depois. A FIFA, até onde eu sei, não tem ingerência sobre a Olimpíada, sobre seleção pré-olímpica, tanto é que os times não são nem obrigados a liberar os jogadores para as Olimpíadas. Pré-olímpico, Olimpíada, não são data FIFA. Aliás, a FIFA é contra o futebol na Olimpíada, porque ela entende que isso seria uma concorrência para a própria Copa do Mundo e para os campeonatos de seleções. Então, eu não estou entendendo que poder a FIFA teria para interferir na participação ou não de uma seleção nos Jogos Olímpicos. Você conseguiu entender essa parte do argumento? É, pelo que eu entendi, essa organização do torneio pré-olímpico passa pela FIFA. A FIFA tem relação com a organização do torneio pré-olímpico, que acaba, então, gerando consequências na Olimpíada, que aí sim não teria relação direta com a FIFA. Mas o torneio pré-olímpico, sim, teria relação com a FIFA. E aí seria essa possibilidade da seleção brasileira não participar do torneio pré-olímpico, que ameaçaria, claro, a participação na Olimpíada. Tá, é, faz sentido. Sem pré-olímpico não tem Olimpíada, né? O próprio nome diz. Valeu, Dobal! Abraço! Um abraço, até!